Foi na casa da família, na região metropolitana de Goiânia, que os dois filhos de Eligá, de 18 e 21 anos, foram mortos num suposto confronto com a polícia. Os PMs foram denunciados e respondem na justiça. Eu não quero ficar mais aqui não, entendeu? Não faço nem questão de ficar mais nessa casa. Porque lembra tudo, né? Lembra tudo dos meninos, do quadro do Caleb, do Vito, entendeu? No primeiro semestre de 2020, quase 3.200 pessoas foram mortas em ações policiais no Brasil. Crescimento de 6% em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de policiais assassinados também teve aumento de quase 20%. Foram 110. Os dados são do Anuário de Segurança Pública. O levantamento apontou ainda que o número de mortes violentas intencionais cresceu 7% no Brasil em relação ao primeiro semestre do ano passado. Foram mais de 25.500 registros. Em média, uma pessoa é assassinada no país a cada 10 minutos. A alta interrompe uma tendência de queda dos dois últimos anos. Em 2019, foram quase 48 mil mortes. Quase 18% a menos que no ano anterior. Crimes contra o patrimônio tiveram redução. O roubo a pedestres caiu 34%. Nos comércios, menos de 20%. No caso de veículos, a queda foi de pouco mais de 20%. Para o pesquisador, a pandemia pode explicar os números. Grandes espaços urbanos centrais, onde a grande circulação faz com que haja grandes oportunidades para o cometimento desses crimes patrimoniais, acaba implicando, então, uma redução e uma redução desses crimes também. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL